Livros Universo em Desencanto, 5º Facículo da Réplica, p. 98 O Rosário da Vida dos Escravos da Matéria Assim há absoluta que fazia dos cativos o que entendia, o domínio era a matéria. Hoje, como estão vendo e sabendo e sentindo, a restauração da humanidade, libertando assim da escravidão da matéria, acabando assim o cativeiro da vida da matéria, onde todos aí estavam, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo e morrendo, presos a sete chaves pela energia elétrica e magnética. Então, estavam escravizados sem poderem sair daí, como não sabiam como sair dessa escravidão material, porque não conheciam e não sabiam a verdadeira origem. Sabiam que existia esse mundo. Por aqui viverem nele, mas não sabiam o porquê dele, nem o porquê viviam dentro dele. Sabiam que existia esse mundo, mas não sabiam a causa dele. Sabiam que existia esse mundo, mas não sabiam a sua causa. E hoje, sabendo de onde vieram e para onde vão. Hoje, sabendo que se existe esse mundo, é porque tem outro. Existe o outro que deu consequência a este. Porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo, que é este mundo, é porque existe a causa, que é o outro que deu consequência a este. Então, este é um antimundo, porque antes deste mundo, existe o outro, que é o supermundo, o mundo superior a este, que é a causa deste. Então, agora, todos sabem de onde vieram. Vieram todos do supermundo. Hoje, sabem o porquê deste antimundo, que habitam e o porquê estavam aí nesse cativeiro, escravizados pela matéria. Hoje, todos libertos. Libertos pelo mundo racional. Todos sabendo perfeitamente o porquê estavam nessa categoria de animal. Hoje, todos libertos pelo mundo racional. Alegres, felizes e contentes e sorridentes. Para o resto da vida. Chegando assim, o fim do cativeiro. Os cativos da matéria, que era só penar, 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 sofrer, 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 e depois morrer. Era viver somente para sofrer. Para tudo acabar em nada. E nada mesmo. E morrer. Não adiantando nada a luta do nada pelo nada. Então, qual é o valor da matéria? Nenhum. Qual é o resultado da luta da vida da matéria? De bom, nenhum. Porque tudo se acaba. E assim, hoje, chegou a liberdade. A liberdade racional. A razão suprema de libertar todos desse cativeiro da vida da matéria, que não sabiam o porquê dele. O mundo racional, libertando o animal racional da vida material. Da vida dos males sem limites, que aí viviam com esta vida estúpida, cheia de aborrecimentos e contrariedades e contratempos, e cheia de preocupações sem solução. Arrastado ou arrastando esse fardo de lama. Que matéria não passa disso? E por isso, tudo se extingue em lama. Tudo dissolve em lama. Então, lameados com esse corpo, sem saber o porquê desta lama. Carregando este fardo, sem aguentar, até muitas vezes a ponto de desanimar da vida, e liquidando a vida. Por não aguentar o fardo pesado e as consequências da vida, e muitas vezes, tendo vontade de se liquidar, e não tendo coragem. Por não aguentar o fardo de lama, que é tão complicado, que muitas vezes perdem o ânimo de viver, dizendo mesmo, o que eu aqui estou fazendo? Somente sofrer e penar. Não aguento mais com o peso da vida. Dou por encerradas todas as ilusões. E assim, vivendo nesse agrupamento de desventuras, e aventurando sempre para poder viver, e às vezes, os fracassos imperando, as desventuras, e o desânimo chegando e dizendo. Só nos resta a sepultura. Isto foi a vida dos escravizados pela matéria. A escravidão derrotou todos nesse emaranhado de lutas consumidoras, lutando sempre a vida inteira, desanimado e animado, vez por outra animados, e vez por outra desanimados. Nesta vida de sonhos e ilusões, à mercê desses contrabalanços todos, que faziam surgir o desespero e o choro, e não correspondiam, porque o choro é a agonia do corpo, e por isso, nada resolve a não ser uma mancha triste de paixão do sentimento. Isto é um rosário da vida melancólica da matéria, como eram escravizados pela matéria, de todas as formas, de todos os jeitos, e de todas as maneiras. Basta ser matéria para ser uma construção desoladora, e por isso, ninguém nunca se conformou de ser assim como é. Mas hoje, tudo isso passou, tudo isso, o passado das trevas, tudo isso, o passado negro da dor, assim fazendo uma exposição da vida, da escravidão, de estarem subordinados pela matéria do chão, e o chão coberto de lágrimas, porque todos viviam chorando, uns chorando por dentro, outros chorando por fora, e outros se fazendo de forte para resistir à má sorte, por ser um cativo de matéria, outros fingindo serem o que não são, outros aparentando serem o que não são, e assim, uma vida de hipocrisia, de sortilégios ilusionistas, porque tudo é ilusão, e pura ilusão. E isto, a fantasia fez de todos os palhações, todos fantasiados para manter a ilusão, vivendo assim, iludidos e tentados por tudo, a ganância, a ambição, e a vaidade, e a inveja, e o ciúme, criados pela ilusão, derrotando todos no desespero, na dor e na aflição, o que fez, e o que faz, a fantasia. Então, assim, vivendo com esse estardalhaço, dentro do íntimo, o íntimo estraçalhado por tantas impurezas, e o pensamento atormentado, assim, viviam esquisitamente, e só tinham aparência de gente, pensando pior do que o irracional, por valorizar o ser material. Isto é uma exposição da vida degradante da escravidão da matéria, todos escravizados pela matéria. Se comer vive, se não comer não vive, se beber vive, se não beber não vive, se remediar vive, se não remediar não vive, se aparentar vive, se não aparentar não vive. A escravidão, porque passou uma infinidade de gerações, com essas lutas todas, com esses contrastes melancólicos e tristonhos, com esses arrufos da vida da dor, com esses passos de verdadeiro sofredor. Então, a vida do cativo da matéria tocava uma música só, sofrer, 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 chorar, 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 agonizar, 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 implorar, 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 se maldizer, se maldizer, se maldizer, a música verdadeira dos escravizados pela matéria, a dor do desenlace, a paixão pela matéria, o desespero que ninguém se conformava de perder os seus entes queridos. Que horror! Nessas horas mergulhados na dor, na saudade e assim, é a vida da escravidão, sem recompensa, que era o cativeiro da matéria. Isto, é a vida de toda a humanidade universalmente, uns sofrendo menos, outros sofrendo mais, outros sofrendo demais, e outros que não aguentam mais. E assim, foi a vida dolorosa dos escravos da matéria, trabalhar, 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 sofrer, 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 penar, penar, penar. Hoje, remidos, absolvidos desse cativeiro, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, mas passaram por essa dolorosa situação, circunstanciada pelos abusos e pelos excessos do livre-arbítrio e da livre expansão da vontade. Isto é um quadro pitoresco do retrato da vida das ilusões, os cativos da matéria. Agora não, todos diferentes, todos agora, senhores de si, e tudo mudou. Como você mudou, como todos mudaram, como todos estão diferentes do que foram. Hoje, senhores de todo o currículo universal, a paz imperando e equilíbrio também, libertos da escravidão e voltando para o lugar de onde são, que é o mundo racional. O mundo verdadeiro de origem do animal racional, mas agora, conscientes como estão, vivendo, já tão bem diferentes de quando não sabiam porque viviam, e vivendo da maneira que aí está exposta. E não está tudo, mas um pedacinho da escravidão. Agora não, estão libertos, estão ligados no mundo racional, todos voltando para o seu verdadeiro natural de racional, puro, limpo e perfeito, que é o corpo de energia que aí estava e agora não está mais, para os que estão ligados ao mundo racional. Até que enfim veio a liberdade, a lei áurea racional. Libertos desse jugo amargo, que tudo parecia doce para engambelar, os cativos, uma maneira de suavizar o sofrimento, um docinho para adoçar, para passar a amargura de palavras de desventura. E assim, agora, todos conhecendo a vida, por dentro e por fora, por cima e por baixo, do princípio e do fim. As conjeituras agora diferentes, e tudo multiplicando de bem, sempre e sempre bem, racionalmente, tudo e todos. O bem brilhando, e todos em paz, todos satisfeitos, por aqui não nascerem mais. Hoje, todos absolvidos do jugo da escravidão, da vida da matéria. Assim há, é a matéria, e o senhor é o sol. O senhor cozinhando os cativos aos poucos, porque o calor cozinha. E assim, o senhor com o seu fogo abrasador, dia e noite, matava às vezes, os seus filhos de calor. Então, o senhor quer o elétrico, e assim há, a magnética. Assim viviam enjaulados, dentro dessas sete partes, que ninguém sabia o porquê delas. Sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais. Ninguém sabia a causa dessas sete partes, e o porquê estavam trancados, dentro do elétrico e magnético, as sete chaves. Vivendo todos sufocados, pela rudez e o sofrimento. Se sentiam muitas vezes desesperados, por sentirem, ser um escravo da vida da matéria. Assim há, é a mestra do sofrimento, e o senhor, o mestre dos horrores, porque o fogo faz pavor. E assim, vivendo nessa solidão, nessas trevas, murmurando sempre, por não saberem o que são. Assim, não sabiam o porquê viviam dentro dessa solidão, desse buraco infernal, olhando para cima, para o firmamento, e não sabendo dizer o porquê, de tantos tormentos na vida tormentosa da matéria. Essa sim, a mestra que sufocou todos de ilusões, que não havia mais quem estivesse satisfeito, por isso, a insatisfação era geral, a agonia permanente, e a insatisfação fazia com que todos fossem insaciáveis. Nunca havia satisfação completa dentro dessa escravidão. A lua, a madrinha dos escravos, e por isso, todos tinham que regular com ela e tudo, enfim. Então, quem não andasse direito com a madrinha, passava mal. Todos tinham que regular com a madrinha, para a plantação, para a pescaria, para o corte de madeira, para a castração, para tudo, enfim. Tinham que regular com a madrinha, quem não regulasse com a madrinha, estava mal. E muitos escravos mal regulados, sofriam muito em volta da lua. A madrinha também surrava um pouquinho, os escravos. Enfim, um reino unido, em que todos mandavam, o seu pedacinho. As estrelas irradiando com o pensamento, sendo as estrelas, uma das princesas. A água, a rainha mãe, e o vegetal, o príncipe, e o cereal, a princesa. Então, um reino unido, que assim foi qualificado pelos sábios de outrora, mas não diziam o porquê dele. E dessa forma, engendraram o reinado na terra. Foi quando existiu o rei e a rainha na terra, com seus cativos e seus lacaios. E assim, esses sete reinos, que trancados a sete chaves, todas aí fechadas, não podiam descobrir a origem dela, mas com o tempo, tudo tinha que chegar em seus lugares. Todos já se sentiam perdidos dentro desse mundo assim. Ninguém sabia dizer o porquê dele. Ninguém sabia dizer coisa alguma. Então diziam, será que nós somos daqui mesmo? De onde viemos? Ninguém sabia. Para onde vamos? Ninguém sabia. Então diziam, a vida é essa mesma. Temos que nos conformar. Mas ninguém podia se conformar, porque ninguém se conforma em sofrer. E assim, este passado, passaram eras, passaram séculos, e tudo se passou, até chegar a hora de conhecerem o verdadeiro Salvador, e o relato completo dessa vida de sofredor. E hoje, todos alegres e felizes, por todos estarem libertos do cativeiro, e de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Isto é um conto histórico das sete partes, desses sete reinos do porquê assim são. Reino, por ser um sustentáculo da formação de todos os corpos, e de todas as vidas, e o corpo, é ligado, e formado por essas sete partes. E por isso, todos dependem delas, para poder viver. Então, formou-se um reino unido dessas sete partes, do porquê assim são, mas que nunca podiam sonhar, que um dia fossem, deixar de assim ser. E por isso, viviam envolvidos por esse denso mistério da vida. Ninguém sabia como foi feita coisa alguma. Ninguém sabia como foi feito, sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Ignoravam a causa dessa formação microbiana, então, julgavam serem seres daí mesmo, e por isso, tinham vida própria. Vieram depois, com o tempo, a saber que eram racionais, mas que não deixavam de ser animais, por serem seres de matéria. E assim, o tempo deu o grito da lapidação, e até hoje, todos sendo lapidados, até chegar a hora de não serem mais. E assim, a escravidão foi-se hoje, todos libertos pelo mundo racional. do outro. Então, até hoje, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo. E aí